Nova evolução do Cavaleiro confirmada, tudo sobre a temporada 50, temporada de agosto. Pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez com informações sobre a nova temporada e também a nova evolução de carta. Pra não perder novidades sobre atualizações, desafios em primeira mão, só se inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Vou trazer os melhores decks para o desafio da Super Bruxa, então só ficar ligado no canal. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peça Royale e me apoie utilizando o código Matt. Ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Mas enfim, rapaziada, falando sobre a nova temporada, temporada 50, temporada de agosto. O início da temporada será no dia 7 de agosto de 2023. As informações da temporada são a seguinte, o nome da temporada vai se chamar Clash Hama. Não sei se vocês já assistiram, mas Clash Hama é uma animação do universo Clash, que se eu não me engano tem no canal do Clash of Clans, inclusive é bem legal. E vai ser o tema da temporada. A arena vai ser Clash Hama, essa arena que vocês estão vendo aí, lembra um pouco a arena real, porém com um estilo meio cartoon. O livro da loja da temporada será o livro comum. E também a gente vai ter alguns visuais de torres, sendo o Rei Clash Hama disponível no PES Dourado. E também o Castelo Cartoon disponível na loja. Se for comprar qualquer oferta, me apoie utilizando o código Matt. Os emotes da nova temporada serão os seguintes. Peitorais do Bárbaro disponível na Rota das Lendas. Ciclo do Corredor disponível na loja da temporada barra na loja. Aqui, se eu não me engano, vai estar disponível em ambas, tanto na loja da temporada e também na loja, pelo que dá pra entender aqui. Aplauso Lento do Rei, na loja da temporada. Relógio Despertador do Rei, também na loja da temporada. O emote da temporada será o Cavaleiro Evoluído. E também teremos o emote do Mega Servo Mudo, disponível na loja. Em relação aos desafios da nova temporada, vou citar quais serão os desafios e também as datas. Pra não perder decks pra esses desafios, só se inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Primeiro desafio, o desafio das Torres Infinitas, estará disponível do dia 11 ao dia 15 de agosto. Segundo desafio, o desafio do Gigante Furioso, disponível do dia 18 a 22 de agosto. Terceiro desafio, o desafio do Cavaleiro Perfeito, disponível do dia 25 a 29 de agosto. E o quarto e último desafio, o desafio Vice Park, disponível do dia 1 a 5 de setembro. Em relação aos torneios reais, teremos o Torneio Real Padrão, do dia 12 a 16 de agosto. E o Torneio Real da Morte Súbita, do dia 26 a 30 de agosto. As cartas aceleradas da temporada serão o Cavaleiro, a P.E.K.K.A., o Corredor e o Mega Servo. Elas estarão disponíveis do dia 7 de agosto ao dia 3 de setembro, que é quando acaba a temporada. As bandeiras de guerra serão essas que vocês estão vendo aí. As mais comuns, sendo da Pirotécnica, a Fênix. As raras, sendo essa da Espada até a Bruxa. E as mais raras, sendo essas de Cartoon, que estão aí em cima, representando a temporada Clash a Rama. E teremos também essas outras bandeiras que estão passando no vídeo. Estarão disponíveis na loja pelo preço de 200 gemas cada. Uma informação muito importante para quem curte farmar ouro e também coroas para o P.E.S. Royale. Teremos a Corrida do Ouro disponível do dia 11 a 13 de agosto. Do dia 18 a 20 de agosto. E do dia 25 a 27 de agosto. E teremos também a Corrida de Coroas disponível do dia 1 a 3 de setembro. Então essas são todas as novidades sobre a temporada 50 do Clash Royale. Com essa temporada que vai chegar, já tivemos 50 P.E.S. Royale dentro do jogo. Sendo por R$18,90, R$27,90 e atualmente custando R$69,90. Eu sei que tem muitas pessoas que acham o preço do P.E.S. Royale um absurdo. Para quem não tem a conta upada, e eu não estou nem falando conta upada cartas nível 15. Para quem não tem as cartas no nível 14. O P.E.S. Royale mesmo com esse preço ainda compensa comprar. Óbvio que é um absurdo. Mas em questão de progressão, obviamente compensa comprar. Porém, rapaziada, o P.E.S. Royale é uma coisa exclusiva, na qual as recompensas nunca voltarão. E também tem uma outra coisa que ajuda, que é em relação à evolução de carta. Porque para quem não compra o P.E.S. Royale, não pode aproveitar a nova evolução de carta. É o caso da evolução do Cavaleiro, que vai chegar na próxima temporada. E citando o meu caso, que minha conta já está praticamente full. Não faz sentido nenhum eu comprar o P.E.S. Royale, a não ser por itens cosméticos. E também devido à evolução de cartas. Eu não estou falando nem full do cartas nível 15. Porque para mim isso é a maior besteira que tem dentro do jogo. De verdade, rapaziada, não faz sentido nenhum. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas o único objetivo que o P.E.S. Royale tem para alguns jogadores. É nada mais e nada menos do que a evolução de cartas. E eles não trazem evoluções de cartas para testar em desafio. Exemplo, para mim seria muito bom para trazer conteúdo para vocês. Mas não, eu só posso trazer conteúdo para vocês quando o desafio chega ou se eu comprar o P.E.S. Royale. E mesmo que para mim seja interessante, já que eu posso ter retorno em cima disso. Eu acho um absurdo pagar R$69,90 em algo dentro do jogo que não vai ter tanto benefício assim na minha conta. Então essa é uma opinião bem breve aqui que eu tenho em relação ao P.E.S. Royale. Mas caso vocês forem comprar e for ajudar vocês, não esqueçam de me apoiar utilizando o código MAT. Ajuda bastante, vocês não gastam nenhum centavo a mais. Bom, rapaziada, falando sobre a nova carta, a evolução do Cavaleiro. A Supercell trouxe em suas redes sociais, no caso Clash Royale. Eu falo Supercell porque é a empresa, tá? Mas o Clash Royale em si postou essa imagem aí que vocês estão vendo revelando uma nova evolução de carta. Eu sei que vocês já sabem que a evolução é do Cavaleiro. Mas digamos que você não soubesse que a evolução é do Cavaleiro. Você olhasse pra essa barba aí. Mano, não tem como saber que é do Cavaleiro. Pra mim, se eu olhasse, eu ia falar que é do Gigante Real. Só que o Gigante Real já tem uma evolução de carta. Então eu ficaria completamente bugado. Mas o Clash Royale acabou confirmando que a evolução será do Cavaleiro. E aí que tal? O que o Cavaleiro vai fazer? Bom, rapaziada, eles não citaram o que o Cavaleiro vai fazer, qual vai ser a habilidade especial, se vai ganhar mais vida, se vai ter mais dano, eles não citaram. Porém, dá pra gente especular em relação a nova evolução do Cavaleiro. Em relação a quantas vezes você precisa ciclar o Cavaleiro pra pegar a evolução? Bom, na minha opinião, a gente vai precisar ciclar duas vezes o Cavaleiro pra pegar a evolução. Porque um não faz sentido, já que é uma carta de custo médio. E muito menos três. Porque até os esqueletinhos, que é um de elixir, vai passar a ser dois de ciclo. Então, na minha opinião, isso é algo que é meio que padrão. Em relação a qual vai ser a habilidade especial do Cavaleiro? Bom, rapaziada, aí eu já não consigo opinar, não tenho uma ideia do que pode ser. Porque os esqueletinhos, nascem mais esqueletos. A pirotécnica fica aqueles fogo no chão, gigante real, empurra as cartas pra trás quando ele bate na torre. Os bárbaros ficam com fúria, o morteiro taca goblins. Já o Cavaleiro, eu não sei o que pode ser. Porém, obviamente, ele pode ter um aumento de vida e também um aumento de dano. Ou até mesmo velocidade de ataque. Já que as cartas evoluídas sempre tem uma melhora nesse estilo. Então, se eu fosse citar, ele teria um aumento na sua vida. E sobre a habilidade especial, eu não faço ideia. Lembrando que eu vou trazer tudo sobre essa nova carta. Então, pra não perder, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. As evoluções de cartas, pra mim, acaba sendo algo muito interessante dentro do jogo. Já que abre várias opções de decks para montar. E até mesmo cartas que não são tão utilizadas assim. Ter destaque dentro do meta. Enfim, rapaziada. Likezão, se curtiu. Se for comprar algo na loja, me apoia utilizando o código MET. Ajuda bastante. Vocês não gastam nenhum centavo a mais. Tamo junto. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.